Fala pessoal, beleza? Eu aqui mais uma vez pra falar daquela novidade que eu mostrei no vídeo da camiseta básica da Consolatio. Lembra que eu falei que eu recebi, recebi aqui uma encomenda, tá? A camiseta e a calça. A calça aqui é uma novidade também top e nesse vídeo eu vou falar dela. É uma calça que parece saja, né? De esporte fino, né? Pra eventos assim mais requintados, mas ela é uma calça de moletom, galera. Me surpreendeu demais isso aqui, essa tecnologia. Uma calça tecnológica com, olha que novidade, top demais, top demais. Fica comigo até o final desse vídeo porque vale a pena, você vai se vestir bem e economizar. Logo após a vinheta. Então faça da sua roupa mais elegante a sua roupa mais confortável. Esse é o slogan aí da Consolatio, é o querer da Consolatio, esse relacionamento que a Consolatio tá querendo criar aí. Tá? E como eu disse, galera, isso aqui é um moletom, ó. É uma calça de moletom, não sei se tá dando pra ver legal aí. Tá? É uma calça de moletom, ó. Só que o material, cheiro bom danado. O algodão, parece algodão. Confort design. Aqui, ó, bolso faca, de alfaiataria. É top demais, ó. Linda, linda, linda. Você pode vestir com um sapato social, um esporte fino. Parece calça de cargo, aquelas calças de brim, sei lá. É, cara, é indescritível. Só que confortável. Moletom. É moletom. Só que com a pegada, caimento, corte, a modelagem, o caimento é de calça saja. Parece incrível, é um negócio incrível. Fiquei que tô aqui ainda besta com isso aqui, né? E só que quando você pega, você sente, você veste, é moletom. Tá bom? Conforto, como a Consolatio fala, é criar a roupa elegante e tornar ela a mais confortável possível. Então, você pode usar tanto em ambiente despojado, casual, no dia a dia, como o moletom mesmo todo mundo usa, como num ambiente mais elegante, esporte fino, uma coisa aí, né? Que dá pra você não passar feio, não passar vexame aí por conta de uma falta de uma roupa mais requintada. Então, parabéns aí a Consolatio. Conseguiu um ninho, um único produto aí. Conforto, requinte, elegância, mobilidade que uma calça de moletom tem, né? Mas aparentando ser uma calça saja, tá? Então, show de bola. Fiquei muito feliz com o produto que tá aqui. E agora é sair pra galera mostrar aí. Então, peça a sua, experimente, porque vale a pena. O meu cupom é Jardel20. Usa o meu cupom Jardel20 no site consolatio.com.br. E o que mais me chama atenção também é o suporte da galera, tá bom? Super atencioso. Você vai ver suas medidas aí. Um diferencial que a Consolatio tá mostrando é que a fabricação nacional, estoque nacional também. Então, criação da empresa. Então, não vai evitar esse desgaste com frete, com demora. Então, vale a pena conferir aí, tá bom? Qualquer dúvida, curiosidade, deixa um comentário aí. O que é que você achou dessa inovação? Moletom, só que com aparência de saja, tá? Ó, mais uma vez pra você ver aí. E antes de finalizar o vídeo, vou vestir como sempre aqui pra você acompanhar aí. Top, hein? Ó. Top das galáxias, hein? E aí? Beleza? Linda, linda, né? Ó, o recorte atrás. Bolso, top, top. Show de bola, perfeita. Caimento perfeito. E de moletom, conforto incrível, tá bom? Então é isso. Pede já a sua aí pra você aproveitar essa inovação, essa tecnologia incrível que a Consolatio tá trazendo pra gente. E com preço bom. E aproveita. Jardel 20, o cupom, pra você ter desconto aí. Forte abraço, sucesso, fique com Deus. Jardel 20, o cupom, pra você ter desconto aí. Tchau.